Música Bom, aí está a antena parabólica Eu tirei o LNB do antigo, aquele que usa servomotor E vou colocar o LNBF É esse daqui Esse daqui foi o que eu tirei Que usa o motorzinho É o modelo antigo ainda E vou colocar o moderno O LNBF do moderno A instalação Bom, aqui está o LNBF Vai ser trocado pelo servomotor Ele vem desinstalado E aqui É só instalar aqui Tem que passar um centímetro e meio Passa mais ou menos um dedo aqui para trás Um centímetro e meio E parafuso Parafuso aqui do lado Para montagem Para depois instalar lá no lugar do outro Ele vem desmontado É um LNBF monoponto Com esse aqui não precisa mais usar Aquele LNB com motorzinho Lembrando que tem que olhar se o receptor é compatível Com esses tipos de LNBF E aí já está instalado na antena O LNBF E aí já instalado o LNBF Agora é só sintonizar o receptor Um abraço Um abraço Aí o receptor já está ligado Agora é só fazer sintonia fina dos canais Alguns estão meio chuviscados Mas tem que fazer sintonia fina Espero que o vídeo tenha sido útil para todos Forte abraço Tchau